Diana, and you! Oliver! Você vai quebrar mim! Uau! 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 Hello! Oliver, olha! Precisamos conectar todas as engrimagens para sair daqui! Uau! Hum... Uau! O que precisamos fazer? Uau! Sim, é o ar correto! Yay! Uau! Você precisa de ajuda? Yes! Hum... 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 Ah! Oliver! Olha! Primeira marcha! Yay! Hum... Hihihi! 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 Ajuda! Ajuda! Precisamos estima! Ajuda! Hum... Bom trabalho! Isso mesmo! Uau! Obrigada! Segunda marcha! Yay! Luz vermelha! Sol dirija! Luz amarela! Prepare-se! Luz verde! Vá! Luz verde! Luz verde! Luz verde! Luz verde! Luz verde! Bom trabalho, Oliver! Vou te ajudar a terminar! Olá! Aline, olha! Precisamos fechar o zíper! Yeah! Fácil! Obrigada! Próximo, Peppa! Uau! 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 Wow! Aqui eu, Oliver! Wow! 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 Hooray! Cheering! Cheering! Diana and Chirula Uau! Cadê o meu gato? Eu perdi o meu gato! Quem precisa da ajuda? Olá! O que aconteceu? Perdi o meu gato! Você pode me ajudar a achá-lo? Sem problemas! Sweetie, por favor! Água! Obrigado! Qual é o nome do seu gato? Tom! Ok! Qual é a cor? Marrom! Um momento! Ok! Esse? Sim! Sim! É o meu gato! Vamos encontrá-lo! Pe… Aaaah! Imelciana av Jonas para enviar göster-o! Ehhhh... O o o o o o o… Ah, eu te encontrei! Eu encontrei seu gato! Meu gato! Muito obrigado! Meu dedo dói! Ah, eu te encontrei! Ah, eu te encontrei! Tenho muito trabalho pra fazer! Ah, eu preciso de ajuda! Olá, você precisa de ajuda? Claro que eu preciso de ajuda! Espere um minuto! Pronto pra trabalhar! Uau! Vamos lá! Cool! Yes! Obrigado pela sua ajuda! Crianças, venham pro piquenique! Sim! Sim! Vamos lá! Uau! 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 Vai! Uau! 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 Diana and Churrola! Olá! Uau! Uau! Bom café! Eu primeiro! Um piso, por favor! Ok! Vamos fazer outra pisa! Ok! Uau! Bela cozinha! Vamos começar a cozinhar! Primeiro prepare a mesa! Yeah! Nossa massa está pronta! Próxima etapa! Good job! Pronto! A Flora e pronto! Pronto! Hum! Posso tomar um milkshake? Ok! Obrigado! Oliver, que isso? Não se preocupem! Eu vou te mostrar como fazer um milkshake! Vamos precisar de fruta e leite para a receita! Banana! Morango! Leite! Yeeey! Os batidos estão prontos! Os batidos estão prontos! Os batidos estão prontos! Os batidos estão prontos! Oliver, vamos decorar de outra maneira! Ok! Vamos decorar esses cupcakes! Os batidos estão prontos! E aí? Os batidos estão prontos! Olá! Olá! Posso comer um cachorro quente, por favor? Sim! Hum! Hum! Oliver, o que é isso? Uh-oh! Eu vou te ensinar a fazer! Vou te ensinar a fazer! Yeah! Para um cachorro quente e gostoso! Para um cachorro quente e gostoso, precisamos de uma salsicha! Próxima etapa! Próxima etapa! Próxima etapa! Próxima etapa! Os cachorros quentes estão prontos! Yummy! Hum! 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 Yay! Yay! Uau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Diana, entre lá! Alfabeto! Yay! Ah! O que aconteceu? O que aconteceu? Ah! Ah! Não! Ah! ... Precisamos encontrar todas elas! Vamos! Tá bom! Uau! Pessoal, aqui tem Puppet! Isso! Demais! Talvez as letras que faltam estejam aqui! Tiana, o que você tá fazendo? Estourando! É divertido! Experimente! Tô bom! Tão divertido! Uhul! Vamos! Vamos! O último! Uau! As letras perdidas! Eu vou! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Fácil! O! T! C Quais são as próximas? Uau! Amarelo! Vamos nos separar e encontrar as letras! Tá bom! Precisa encontrar! Aqui não! Hum... Não! Interessante! Onde estão as letras? Oh! Talvez esteja aqui? Abrindo! Miau! Catinha! O que você tá fazendo aqui? O quê? Uau! Oh! Ah! 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 Hmm... Hmm... Ah! Eu preciso continuar procurando! Ah! Tem algo aqui dentro! Ah! Yeah! Ótimo trabalho! Vamos! Ah! 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 T Ah! Ah! Eu... Gostei! F G Ah! Ah! Próximo! Uau! Oh! Talvez as letras estejam aqui dentro! Talvez! Ah! 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 Agora as letras! Soma! Soma! Encontrei algo! Ah! Vamos tentar de novo! Eeeh! Legal! Precisamos procurar mais! Precisamos ir rápido! Acho que não tem letras aqui! Ah! Oliver! Olá! Olá! Ah! Oliver! Você encontrou uma letra! Ótimo trabalho! Vê mais! E? Oliver! Você está certo! Eeeh! J! K! L M Agora está melhor! Uau! Talvez as letras estejam dentro dos balões! Uau! Eu amo balões! Uau! Uau! Vamos estourar! Isso! Último balão! Ah! Acabou! Uau! Legal! As letras que faltam! Vamos! Isso aí! N Isso! Oliver! Isso aí! Pronto! Uau! Olha! Podemos pegar as letras? Aham! Não! Mas por quê? São minhas letras! Só minhas! Ah! Ótima ideia! Ah! 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 Não! Ah! 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 Roma! Ah! 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 Oh! Ufa! Como pegamos as letras? Olha! Vamos usar isso! Ah! Ótima ideia! Vai, vai, vai! Gol! Isso! Lala, lala, lala! R, S D U E Que mais? Uau! Olá! Oi! Você viu minhas letras? Eu vi! Mas primeiro, você pode ajudar a pegar meus anéis? Tá bom! Vamos! Terminei! Não! Ah! Que demais! Isso foi legal! Obrigada! Eeeey! Obrigada! Obrigada! Eeeey! Obrigada! W X Y A última C Conseguimos! Eeeey! 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 Isso foi divertido! Eeeey! 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 Eeee! Oi! Hoje é um aniversário de Oliver! Eeeey! Eeeey! E nós vamos ter uma festa de aniversário incrível! Óy! Eeeey! 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 Eeeeeey! Eeeey! Eeeey! E aí E aí Ais-cream E aí É tão divertido! É tão divertido! É tão divertido! Onde está a chave? É tão divertido! Olha o que eu tenho! É tão divertido! 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 Parabéns, querido Oliver! Parabéns, querido Oliver! Parabéns, querido Oliver! Parabéns, querido Oliver!